O que acontece em minha vida? Eu procuro a tua paz Eu procuro a tua paz Sol nascente, sol poente, as tu Jesus Ao dizer da minha vida, meu princípio e meu fim Já não tem mais escuridão Já não tem mais escuridão Brilhas no meu coração Outra vez a terra deu mais uma volta Revelando a outra face para o sol iluminar Outra vez minha alma anseia por repouso Eu procuro a tua luz Eu procuro a tua luz Sol nascente, sol poente, as tu Jesus Ao dizer da minha vida, meu princípio e meu fim Já não tem mais escuridão Já não tem mais escuridão Brilhas no meu coração Neste eterno recomeço que é a vida Gira terra e giro eu buscando a luz do teu amor Tu, porém, tal qual o sol jamais te apagas E me esperas amanhã E me esperas amanhã Sol nascente, sol poente, as tu Jesus Ao dizer da minha vida, meu princípio e meu fim Já não tem mais escuridão Já não tem mais escuridão Já não tem mais escuridão Brilhas no meu coração Já não tem mais escuridão Brilhas no meu coração 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 Brilhas no meu coração